Que poupança que nada! Eu vou é ganhar 5% ao ano com minha ADA! E já coloquei na lista que a minha pool será a Cardanistas! Link na descrição! A galera tem uma... como é que se diz? Um certo preconceito com o mercado de futuros. E é exatamente isso que eu penso. O mercado de futuros, o ideal nele é você... Se você for alavancar em mais vezes, o que é alavancagem, tá, gente? Pra você que não entende nada que tá entrando agora nesse mercado. Quando você compra suas criptomoedas na corretora, você... Por exemplo, eu comprei Bitcoin, certo? Se o Bitcoin valorizar, eu tenho lucro, certo? Tenho lucro ali, posso vender e fazer o meu lucro. Se ele desvalorizar, eu tô tendo prejuízo. Mas eu ainda continuo tendo a mesma quantidade de Bitcoin. Eu ainda continuo tendo Bitcoin, entendeu? O Bitcoin tá ali ainda na minha posse. No mercado de futuros, isso não acontece. Por quê? Você entrou numa operação com Bitcoin no mercado de futuros. O mercado de futuros é assim, gente. Você aposta... Não é que nem a Ikeoption. Não vou fazer uma confusão com a Ikeoption. Mas no mercado de futuros, você aposta... Resumindo a história, você aposta se ele vai subir ou se ele vai cair. E tem a possibilidade de você alavancar essa sua operação. O que seria alavancar? É você colocar ali duas vezes, três vezes. No mercado da Binance Futures, por exemplo, tem até 100 vezes. E tem mercados que tem mais de 100. 120 e poucas vezes. Então, o que acontece? Se você entrou numa operação apostando que o Bitcoin ia subir e apostou em 100 vezes, você está ganhando praticamente 100 vezes mais. É isso? Eu não tô bloqueando. 100 vezes mais. Você apostou ali, sei lá, se o mercado movimentou, ele vai movimentar e sempre exponenciando ali. Como é que se diz? O seu ganho será exponencial. Vai ser muito multiplicado por 100. E não é só o seu ganho, cara. Seu prejuízo também. Se você apostou que o Bitcoin vai subir e o Bitcoin faz um movimento contrário, aí você é liquidado. Diferente do mercado tradicional, do mercado spot. Olha aí, chegou. Chegou a água. Já tô ficando com sede aqui. Já vou tomar uma água com limão. Já pego aqui. No mercado spot, se a criptomoeda desvalorizar no mercado normal, spot é o mercado normal, tá, gente? No mercado spot, se o Bitcoin cair, você não perde. Você tem o Bitcoin. Você só perde quando vende. Entendeu? E é da mesma coisa. Você só perde quando vende. No mercado de futuros, se você apostou na subida e o BTC caiu, você é liquidado, você perde. Tchau. É pior. E se você apostou na queda, e você pode apostar também na queda. Você pode ganhar com a queda. Você apostou na queda e o BTC subir, você é liquidado. Você perde toda a sua grana que foi colocada naquela operação. Então, esse é um diferencial desse mercado de futuros. Mas existe esse preconceito aí. Ah, vamos entrar alavancado. Nem sempre você entra alavancado. Porque no mercado de futuros, você pode entrar em uma vez. Um X que o Nicolas estava falando aqui, é entrar com o capital ali normal. Uma vez apostando na alta ou apostando na baixa. E aí, a margem de liquidação, o preço ali onde você será liquidado, ele fica mais distante e diminui o risco. Então, você acaba ali podendo apostar também na queda. Ô, Nicolas, fala para nós aí. Qual é a diferença entre o mercado de futuros e o mercado margem? Para mim, é a mesma coisa essa bodega. Deixa eu liberar aqui o áudio. Olha, só um adendo na parte de futuros. Se você operar com menos de 100% do seu capital, você pode entrar, por exemplo, em vários ativos, mas se você estiver com menos de 100% do seu capital, você não corre o risco de ser liquidado. Tem esse ponto que muitas pessoas, às vezes, é pensar que futuros vai ser sempre liquidado. Mas se você estiver em um X, por exemplo, se você tem mil dólares, você está entrando com menos de mil dólares, tipo, o mercado tem que se valorizar 100%, sabe? Então, acaba sendo um risco meio que parecido do esporte, só que você tem aquelas taxas de funding que podem ir comendo o teu dinheiro no decorrer do tempo ou até acrescentando, depende. É uma taxa variável, né? Quanto à diferença de margem para futuros, para mim é uma diferença mais... por dentro de como funciona a plataforma do que necessariamente operacional, tá? Por que que acontece? No caso de margem, você geralmente tem a outra mão ali, que é o pessoal que faz o empréstimo dos ativos, muitas vezes tem o sistema de lending ali, que você faz os empréstimos, e aí você faz empréstimos de ativos para outras pessoas, você ganha com essas taxas de empréstimos, e essas pessoas estão pegando os ativos e emprestados. Estão pegando, no caso, as criptomoedas, Bitcoin e tudo mais, emprestado. Então, assim, a alavancagem é muito menor, tá? E as taxas também são um pouquinho maiores relativamente do que o futuro. Porque o futuro, você não está operando a criptomoedas, você está operando contratos que acompanham o valor das criptomoedas. Então, assim, acabam tendo muito mais liquidez e tudo mais. Existem estratégias muito boas de margem, até para você poder fazer arbitragens e tudo mais, que são interessantes, porque você acaba pegando dinheiro de outros emprestados e acaba, tipo, ganhando tempo em relação à transferência para outros lugares e tudo mais, e até velocidade em transações. Mas é mais para esse sentido. Agora, operacional mesmo, o futuro acaba tendo mais liquidez, porque é mais vantajoso, porque taxas são menores, no caso da BitMEX, por exemplo, tem fim negativo. Agora, por exemplo, lembrando em relação ao dump lá, que você falou, no caso da BitMEX, ela funciona com contrato invertido. Como a banca é em BTC e não em dólar, ela está em inverse e perpétual. Então, o percentual lá é de cabeça para baixo. Meu Deus do céu! É, se você for pegar e prestar atenção, for no simulador ali, se você botar, por exemplo, se você entrar comprado com Bitcoin em 10 mil dólares e ele cair para 5 mil dólares, você perde 100%, entendeu? Agora, se você pegar em 5 mil dólares e for para 10 mil dólares, você ganha 50%, porque você está trabalhando com a banca em BTC. Então, para você ter o mesmo lucro, porque se você tem um percentual de ganho de 10, 20 mil por cento com a banca em BTC, fica um negócio impagável, entendeu? Então, eles espelham o inverso. Mas, no caso, por exemplo, do Bitcoin, eu conheço, na BitMEX lá, no Corona Day, fundos que foram liquidados com bancas milionárias em futuros, porque, por causa desse percentual, o inverso. Então, injetaram o dinheiro para poder fazer cobertura e mesmo assim não foi suficiente, liquidou na coisa ali. Então, meu, é complicado. Agora, por exemplo, quando você pega uma banca em dólar, por exemplo, você já não tem essa inversão. Então, você consegue fazer uma entrada, tipo, por exemplo, com menos de 100% do capital e não ter liquidação, sabe? Então, é bem relativo nesse sentido, entendeu? Mas é... O mercado de futuros tem esses detalhezinhos que a pessoa tem que estudar, não adianta. Se for entrar no mercado de futuros cru, vai tomar ferro. Eu já fui brincar no Forex uma vez, e eu estava perto de mim. Tomou no Forex! Exatamente. Eu fui uma baleia nesse dia. Nossa! Eu ainda estava 500 vezes alavancado. Eu não conhecia a plataforma. Não conhecia o sistema de margem do mercado futuro. E acabei entrando muito alavancado e fui liquidado. E quase acabou com o futuro dele. E qual é a diferença... Deixa eu silenciar aqui para não ficar duplicado. Qual é a diferença entre o margem que existe em algumas corretoras e o mercado de futuros em si? Qual é o principal diferencial? É como eu falei. É só os ativos mesmo. Um, você está comprando o contrato e o outro está pegando emprestado criptomoedas dos outros. É isso. No geral, por exemplo, três vezes um lado, três vezes do outro, vai ser a mesma coisa. Aí em futuro você pode alavancar muito mais. Mas como funciona internamente que é a diferença, entendeu? Mas é liquidado igual. Sim, é liquidado igual. Se não quer liquidar, só tem que despote. A propósito, eu não gosto de margem porque é muito fácil você fazer bagunçando a carteira. Entendeu? Você acaba pegando um monte de empréstimo dos outros ali e acaba se perdendo quanto você tem, quanto você não tem. Eu particularmente não curto muito margem de trade, não. É mais realmente para casos específicos com estratégias específicas. Então a gente consegue ver que existe um diferencial aí entre cada corretora. O mercado de futuros na FTX é de um jeito, da Binance é de outro, de outro é de outro. Algumas aí meio que se assemelham. Por isso que você tem que ter cuidado, gente. Não adianta você querer entrar no mercado de criptomoedas. Olha, eu conheci o Bitcoin ontem e agora eu já quero virar um trader. Eu quero ganhar dinheiro porque eu vi lá que o cara paga croissant e eu quero também poder pagar meu croissant. Então não adianta, cara. Você tem que conhecer o mercado de criptomoedas como funciona. E eu vi também, até aconteceu, isso acho que foi no mês passado, um aluno de um amigo meu aí, ele perdeu grana. Por quê? Ele só conhecia o lance do trade, porque o mercado de criptomoedas não é só trade, gente. A gente está falando aqui de fazer trade, de ganhar dinheiro com criptomoedas comprando, vendendo, mas o mercado não é só isso. Você tem que saber colocar, armazenar suas criptomoedas com segurança, tem que saber escolher uma criptomoeda que você vai operar, fazer uma análise fundamentalista em cima também, tem que saber escolher a corretora. Então é muito importante você ter um conhecimento de tudo, não só daquele assunto. É o que o Nicolás falou, não adianta você querer entrar com uma carroça para competir com o Ferrari. Você vai entrar no mercado de cripto, tem gente lá que está há anos, anos operando. E aí você entrou ontem, você está com a sua carroça, com a sua égua Pocotó, você quer bater com os caras. Ah, que pena, o vídeo já está acabando. Mas não fica triste não, porque nós temos mais vídeos no nosso canal. Olha só que bacana esse vídeo que nós preparamos especialmente para você. é só clicar aqui e seguir maratonando no nosso canal. Já clicou?